A última recomendação do Ministério Público Federal para que seja elaborado um plano de ação com medidas para redução de mortes violentas intencionais e demonstre participação social na construção de políticas de segurança pública, foi encaminhado ao governador do Rio de Janeiro e a secretários estaduais. O cumprimento das exigências como policiamento comunitário extensivo e preventivo em áreas com elevada concentração de mortes violentas, fortalecimento da perícia criminal e da capacidade de investigação de homicídios, assim como capacitação de servidores, é condição obrigatória para que o Estado receba recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, conforme estabelece regulamentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na recomendação, o MPF destaca que o plano de ação do Estado deve ainda observar as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, quando o STF determinou que o governo do Rio de Janeiro adote medidas para reduzir as mortes ocasionais por policiais, incluindo o uso de câmeras por esses agentes.